E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Falando de jogador grande, até eu entrando um pouco ainda no Júlio César, cara. Tipo assim, ele ficava, tipo, meio que te abraçou assim, de conselho, ó, o Gabriel aqui, ó, esse momento agora, aposta mais nisso, mas aqui... O Júlio, cara, como ser humano, ele já era meu ídolo como atleta, pelo que eu assistia, ele se tornou mais ainda pelo ser humano que ele é. Cara, assim, absurdo. Absurdo. Trata todo mundo igual, da moça, da tia da cozinha, do cara da portaria, ao mais alto escalão, trata todo mundo igual, não tem essa. Quem sobe da base, ele trata igual também, sabe? Não é que ele abraçou, mas ele andava muito com a gente ali, cara. E, cara, incrível também, com 38 anos, o que o Júlio fazia. Mano, às vezes ele chegava lá, ele tinha um problema na lombar, né? E, às vezes, ele chegava com muita dor e não conseguia treinar. Mas quando ele ia treinar, mano, pra fazer gol no velhinho, era foda, mano. Era foda, era absurdo, absurdo. Por fim, ele foi o melhor do mundo, né, cara? O cara foi o melhor do mundo, né, mano? O melhor do mundo, assim, voando, 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 o campeão da Champions. É. Absurdo, pô. É. É que tem aquele melhor do mundo, que é um consenso de quem convive no futebol. E tem o cara que vai lá, e aí, ele era o melhor goleiro do mundo de longe. De longe, né? E tem aquele que... Não, e tinha muito bons goleiros naquela época, tipo... Foi em 2009, não foi? Em 2010, né? Em 2010. Em 2010, tinha Peter Tchek, Buffon, Vandessar. Mas os caras também do alto escalão, filho. Eram os caras, Cacilhas. Eram os caras grandes, mano. É. Tá doido. Não, e mais, você... Dida. Já tinha o Noy ali pro Bayern, do Schalke, né? É. Você treinou, esteve ali no convívio e tudo mais, jogou e tal. E, cara, você conviveu com dois dos goleiros que disputam aí o melhor título. O título, aliás, de maior goleiro da história do Flamengo, pode botar assim. Diego e o Júlio. Tem o Raul. É essa disputa aí, mano. Diego, né? É. O Júlio fez a idolatria por onde ele chegou na cadeira. Por ter salvado os rebaixamentos. O Júlio. É. O Júlio. É? Não, o Júlio é muito ídolo por causa disso, cara. Ele fala. Assim, o Júlio... Eu não sei quais são os títulos dele aqui. Não sei. Estaduais. Mas a torcida do Flamengo tem um carinho absurdo por ele. Trata ele como ídolo por causa disso, cara. Campeões. Mas ele é, cara... Fenômeno. Fenômeno. E o Diego, cara, também merece. Merece estar nessa lista. Duas libertadores. Pô. Uma... Ele tava com uma libertadora. Acho que foi... Ah, é. O Santos tava na outra. Ele foi vice, né? Ele é campeão e vice. Foi uma libertadora. Campeão Brasileiro. Bicampeão Brasileiro. Pô. Duas Supercopas. Copa. Estadual. Acho que é tricampeão estadual. Recopa, cara. É. E o Diego tem... É, como você disse, né? Vou querer que você lembre de novo. E tem impacto na... Na conquista. Conquista, né? Por exemplo, aquele jogo lá contra o Palmeiras, no 2x2. Lá no Mané Garrincha. É. Na disputa de pênalti. Que se tomasse um dos dois finais... Ele já é do menino... Não, se tomasse um dos dois finais, perdi o título. Ele pega o do Luan, se eu não me engano. O Luan e... E o Danilo, quando... O Danilo demora a bater. E aí ele usa a experiência. Aí ele sai do gol. Na hora que o Danilo começa a correr, ele sai do gol. Acho que chama o Voadem, se eu não me engano. O Voadem. Fala com o Voadem lá. E o Danilo bate na trave. O Danilo vai, bate na trave. Entendeu? Depois ele vai e pega outro pênalti. É. Entendeu? É absurdo. Assim, pênalti assim? É. Não, ele tem, pra mim, um jogo que muda a história do Flamengo. Desse de 2019, pra dar certo o Jesus e tudo mais. É o Emelec, né? Sim. Vai muito bem também. Cara, mas essa do Emelec aí... Vou contar pra vocês. Não sei se já contaram. A gente perdeu lá de 2x0. É. E aí já entrou um pouco mais no Jesus. E acaba o jogo. Aí o Rafinha entra meio estressado no vestiário. Que a gente não poderia ter perdido esse jogo. Que nosso time era muito melhor e tal. E o Jesus, quando a gente fecha assim... Ele fala, cara. Pode ficar tranquilo que a gente vai classificar no Maracanã. Assim. A gente vai classificar no Maracanã. E era um dos primeiros jogos dele, né? Era, pô. Ele falou assim mesmo, nesse tom. Pode ficar tranquilo que a gente vai se classificar. E aconteceu. E a gente já começa o jogo com 1x0. O Gabi infernizando. Entendeu? E eu falei, eu pensei que a gente ia classificar já no tempo normal. Aham. Não precisava daquele sufoco. Tem uma bola do Tuller embaixo da trave. Tem... Pô. O Tuller só serveia pra tirar, cara. Pra fazer gol, não. O Tuller é só pra rebater. É. E aí E aí E aí E aí O que é isso?